Música Oi, tudo bem? Meu nome é Rosa Nogueira, eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos e pretos na altura dos ombros. Tenho olhos pequenos, castanhos e amendoados. Estou numa sala colorida da Multirio e estou muito feliz por estar aqui com vocês. Hoje o assunto é sério. Você já sofreu bullying? Você consegue diferenciar o bullying de uma outra brincadeira? É, porque o bullying é caracterizado por um ato de violência físico-psicológica que se repete intencionalmente, por um grupo ou por um indivíduo. Em geral, as pessoas que sofrem com esse bullying, normalmente, quando conseguem reagir, oscilam com as reações de agressividade e de ansiedade, chegando ao extremo do suicídio. E, em geral, essas brincadeiras começam com simples apelidos. Juliana Cara de Banana, Maria Pamonha. É sobre isso a história de hoje. Maria Pamonha. Há um tempo atrás, uma menina, suja, faminta, apareceu na porta de uma fazenda. Ela pedia ajuda. Os moradores da fazenda ajudaram a menina. Ela foi cuidada, acolhida e foi deixada no canto. Alguns dias depois, ela pediu ajuda e, novamente, foi acolhida. E, assim, os dias foram passando e a menina foi ficando no cantinho da fazenda, sem que ninguém percebesse. O tempo passou e ela foi se tornando uma jovem, ali, sempre no cantinho. Os garotos da fazenda, um dia, resolveram perguntar qual era o nome da menina. Perguntaram e, ela, tímida, falou baixinho, Maria. Quando ela respondeu Maria, eles começaram a rir, a apontar. Maria Pamonha, ela é Pamonha, Maria Pamonha. E, rindo, cercaram, rodearam a menina. E ela, que já era bem inibida e vivia no cantinho, ficou ainda mais retraída. A Maria, ela passava os dias observando a movimentação da fazenda. E o filho da dona da fazenda, tinha sido um jovem belíssimo, tinha sido convidado para um baile. Ela foi até a porta do quarto do jovem e ficou observando ele escolher as botas. Corajosa, respirou fundo e perguntou, Você me leva para o baile? O menino ficou indignado. Eu? Levar você para o baile? Põe-se no seu lugar, né? Olha aqui. Sai da minha frente, porque senão eu te dou uma cintada. Ele ameaçou, Maria. Ela, arrasada, foi para o rio, tomou um banho, passou uma alfazema, pegou um vestido escondido da irmã dele, prendeu o cabelo e foi para o baile. Chegando lá, ela estava tão bonita, tão arrumada, que ninguém reconheceu. O jovem não reconheceu e todos queriam saber quem era aquela moça. Maria foi disputada por todo o baile. No final, ela deu uma chance para o rapaz e dançou com ele. Ao terminar a dança, o rapaz perguntou, De onde você é, bela moça? E ela disse, Eu vim de uma cidade muito longe. Mas qual? Eu vim da cidade da Cintada. Cintada. Mas o rapaz estava tão envolvido com a beleza da Maria, porque ele não prestou atenção naquelas palavras. Se despediram e, no dia seguinte, o rapaz falou para todo mundo que tinha conhecido uma bela moça, que precisava encontrar toda essa cidade, saiu pelo bairro procurando, e ninguém nunca tinha escutado falar nessa cidade. Maria estava lá, toda descabelada, suja pela fazenda, e ele não reconheceu. Algum tempo depois, ele recebeu outro convite para o baile. E ela, mais uma vez, corajosa, foi para a beira do quarto observar enquanto o rapaz se perfumava, e corajosa pediu, Me leva para o baile? Você! Ah, você não... Eu levar? Você! Você acha que você pode dançar comigo? Olha aqui, ô! Sai da minha frente, porque senão eu te dou uma espetada! Mais uma vez, o rapaz ameaçou a Maria. Ela, então, corajosa, confiante, saiu, foi para o rio, tomou um banho, se perfumou, pegou um vestido emprestado e foi para o baile. Chegou lá, fez o sucesso de sempre. O rapaz, encantado, por encontrar a moça novamente, foi até ela e falou, Menina, mas a sua cidade é distante, eu nunca ouviu falar, ninguém nunca ouviu falar. Me explica melhor que lugar é esse. É, eu moro na cidade da espetada. Espetada. E ele nada, nada de prestar atenção nas palavras. Se despediram e no dia seguinte, ele acordou e contou para toda a família. Mas ninguém da família também tinha escutado falar na tal cidade da espetada. Maria passava por ele, Maria passava por ele e ele nada de perceber. Mas logo chegou mais um convite. E ele animado, já foi falando para a mãe, agora eu vou encontrar aquela moça. E a Maria repetiu o mesmo movimento. Se arrumou e foi atrás dele. Chegando na porta do quarto, a Maria pediu, Você me deixa ir com você? Corajosa, achando que dessa vez ia mudar, ela precisava testar ele, né? E ele disse, olha bem para você. Menina, oxe, não me enche, hein? Porque senão eu te dou uma sapatada. E ela repetiu o movimento. Se arrumou melhor, penteou o cabelo, trocou de roupa, pegou a roupa emprestada, ficou uma princesa. E foi para o baile. Chegando lá, ele já foi na direção dela. Menina, eu preciso conversar com a sua família. Eu preciso conversar melhor, gente. Preciso se conhecer melhor. Me explica bem. Que cidade é essa? E ela frisou bem. O nome da minha cidade é a cidade da sapatada. E ainda assim, o jovem não prestou atenção. Maria se despediu. Bom, ela tinha testado tudo o que ela queria. E no dia seguinte, o jovem não tinha forças para perguntar para ninguém. Porque ele sabia que ninguém conhecia essa cidade. Ele usou de todos os seus conhecimentos. E ele pensou, é uma mulher que triste e fim o meu. Eu me apaixono por uma desaparecida. Não existe essa cidade, não existe esse lugar. Mãe, eu estou doente. Estou doente de paixão, mãe. Eu não sei mais o que fazer. E a Maria vendo aquilo, ele estava febril, acamado. Ofereceu para a patroa para fazer o mingau. E a patroa falou, não, ele não vai querer comer o seu mingau. Ele vai querer comer o mingau da mamãe. Não, por favor, deixa eu fazer. E aí a patroa acabou deixando ela fazer o mingau. Maria preparou o mingau com todo carinho. Ela gostava do rapaz. E colocou no prato um anel. A mãe entregou o prato e ele tomou o mingau com muita fome e satisfação. E no meio do prato ele viu o anel. Ele falou, o que é isso? Quem fez isso? E amanhã foi a Maria Pamonha. Mas antes que ela chamasse, a Maria já apareceu. Linda. Com o penteado que ela costumava usar no baile. Com aquele mesmo vestido. E ele na hora reconheceu. Pegou o anel. Entregou para ela. Curou da febre e todos os males. Entregou o anel para a Maria Pamonha e pediu ela em casamento. E assim eles viveram felizes. A Maria foi forte, né? Gente, eu fiquei preocupada no início da história. Quando os meninos cercaram ela, você não ficou, não? Já aconteceu com vocês de se cercarem para agressivo, né? E ele ameaçava ela. Vocês prestaram atenção? Ele ameaçava ela sentada, sapatada. Maria foi muito forte, né? Porque ela acreditou nela. Conseguiu reverter a situação. Ela não se calou. Gente, uma das maiores armas do bullying é não se calar. E principalmente não ter medo. Chama alguém, principalmente um adulto, para te acompanhar. E vai até a pessoa. Chama a pessoa que está cometendo bullying para conversar. Fala que você quer bem a ela, mas que você precisa impor os seus limites. Que você precisa ser respeitado. Às vezes, o bullying, para ser reparado, precisa ser encarado face a face. É muito importante isso. A coragem. Não se calar. Porque bullying, gente, bullying é uma coisa séria. Não tenta ser o herói e se resolver sozinho. Dizer que não liga, porque traz danos psicológicos para o resto da vida. É uma risadinha fora de hora. É um apelido que se repete. São coisas desagradáveis, ditas nas redes sociais, que vão marcando a nossa vida e tirando um pouco o gosto da convivência. É muito importante o combate ao bullying. Ultimamente, bullying está muito divulgado. Então, o combate está sendo nas escolas, em todos os ambientes. Está todo mundo muito bem informado. Então, não se cale. Lute pelos seus direitos. Porque essas brincadeiras podem ter danos graves para a sua vida. Gente, todo mundo já passou por uma brincadeira de mau gosto. Todo mundo já passou por uma brincadeira de mau gosto. Então, por que não chamar as pessoas pelo nome? Porque começa assim. Maréia isso, maréia aquilo. E quando você vê, você está ofendendo o amigo e causando traumas e danos para o resto da vida. A Maria, ela acreditou nela para superar. É importante você acreditar em si mesmo. Vou aqui te dar algumas dicas para superar o bullying. Acreditar em você mesmo, ter sempre com quem contar, não silenciar e chamar a pessoa para conversar. Lutar pelos seus direitos. Gostou da história da Maria Pamonha? Olha, é bem interessante. Eu acho que se a gente fizesse uma representação, daria para tocar bastante o coração dos nossos colegas aí na sala de aula, na família, nos nossos ambientes. Que tal você, vamos fazer um desafio? Que tal a gente fazer uma peça sobre a Maria Pamonha? Olha, primeiro passo. Escolha o elenco, né? Chama um grupo e aí você divide os personagens. O jovem, a Maria, a patroa. Relê a história com eles para que cada um entenda cada cena. Desde o momento que Maria apareceu na porta da fazenda, até ela se tornar a noiva, prestes a casar. Depois que cada um entender cada parte da história, você vai deixando o grupo improvisar. Não precisa decorar, improvisar o que entendeu da história. E aí, depois que vocês improvisarem, monta uma ordem, refaz, chama um grupo de amigos e apresenta. Ao final, discuta com o público acerca do tema. O bullying é para ser discutido, pensado, refletido. Vamos, Luiz, usar da ética para viver cada vez melhor em comunidade. Gostou? Olha, se você gostou dessa história e quiser saber mais detalhes dessa e de outras, acesse o aplicativo Rio Educa em Casa e divirta-se. Até a próxima semana. Um beijo.